Oi, hamburgueros! Oi, hamburgueros! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o canal de caçadores. Vamos naquele vai e vem que vocês gostam de Diário de Ombra. Tô acabada mesmo. Acabei de voltar de São Paulo, gravei, editei. Ué, gente, me perdi do Paulo, tá ali. A gente veio comprar colchão para os tuínos. Travesseiro. Por incrível que pareça, eles não tinham travesseiro. Decente. Era o do berço até hoje. Sem tempo, né? Aí a galera passando, ó. A gente vai levar no carro mesmo, igual que vamos. Vamos pra casa agora. O quarto está tinindo. Só bota papel de parede, cortina, eu acho, e tapete. Gente, aqui, ó, não tem tempo ruim, não, ó. E será que o estacionamento virou? Não, vai ter que pagar o estacionamento, meu amor. E agora partiu aquele engarrafamento de rabanada de final de ano. Outro dia deu um probleminha na obra em relação às bancadas e tal, que ia demorar um pouco mais do que o prazo e talvez esse prazo fosse pro ano que vem. Aí eu fiquei triste, chorei naquele dia. Só que eu falei assim pro Paulo. Poxa, que engraçado. Eu me sinto até mal de estar chorando. Mas é quase um ano de obra. No dia do meu aniversário faz um ano que a gente comprou a casa. A gente deu o primeiro cheque no dia 15 de dezembro, né? No meu aniversário. E desde o dia 15 de dezembro até um pouco antes, quando a gente começou a ver a casa, que todos os dias a gente sonha, idealiza os momentos, se imagina na casa. A gente faz uma contagem de, tipo, falta tanto tempo. Que a gente compra coisas, que a gente guarda e fala, é pra casa nova. Então todos os dias a gente tá idealizando alguma coisa. Chegou o ponto dos nossos filhos ficarem ansiosos, contarem pros amiguinhos, as mães dos amiguinhos virem me falar, o pessoal da escola virem me falar, os tuínos estão muito ansiosos, pelo visto eles vão se mudar, né? Porque eles não param de falar nisso. Então quando acontece uma coisinha que deixa a gente triste, eu não, eu não, eu me culpo, mas ao mesmo tempo eu penso, qualquer pessoa no meu lugar, acho que ficaria um pouco triste, né? Parece que é leve, mas o coitinho precisa pra dar. Bom, oi Anderson. Oi. Tá escorregando de cima, tá caindo. Parando! Não sei, eu não tô assistindo o IPM, mas tá me dando vontade de chorar, porque eu tô vendo só o negócio que prende o vidro do corrimão da sala, já tá me dando vontade de chorar, gente. Temos cada vez menos verdes. Por exemplo, então pra vocês, essa é a cor da nossa casa, a gente mostrou na loja, a gente gravando, né? Elefante branco. A gente mostrou na loja, comprando a tinta, né? Elefante. Elefante. É crômium do lado de dentro e elefante do lado de fora, é isso? Não é elefante branco, não, tá, Juliana? Elefante branco. Aqui, ah, lembra que eu ia mostrar aqui? Telhado pintado. Telhado pintadinho. E uma rebocada aqui. Sobiu mais um pouquinho essa parede. É por isso que o Guilherme tava me perguntando sobre a televisão, né? Vai ter uma televisão aqui. Nosso quarto. Vocês não viram com a luminária, né, meu Brasil? Com a luminária, as luminárias, ó. Sabe uma coisa que a gente não mostrou pra eles ainda? O projeto da sala. Boa ideia. Vamos mostrar hoje? Ó, estão fazendo... Isso aqui é o molde do vidro, pra mandar cortar. Anderson, isso aqui já é o que fica mesmo, né? É, é o definitivo. Maneiro, legal. O rapaz do marromo ali veio? Acabou que não conseguiu vir. Então, esse aqui é o crômio, não é? Ou é o elefante? Mas você tá vendo? Ele é mais escuro mesmo. O Guilherme falou que aquele outro que ele tinha indicado era mais clarinho. Esse é mais escurão. Um pouquinho mais escuro. Ah, aqui é o cimento queimado. Não tinha mostrado no vídeo. Gente, que lindo! Esse quarto aqui tá bom. Caraca! A gente já pode se mudar hoje e ficar morando aqui nesse quarto. Era pra ter uma cenaria bancada, só que o dinheiro acabou, gente. Acabou mesmo. Então ficou pra depois. Mas o quarto tá pronto. Vai ter uma cama aqui, né, pro pessoal poder dormir. Pessoal, se duvidar, gente, que vai dormir aqui. Tá com o tamanho desse risco. É, aqui, acho que eu mostrei pra vocês, né, com boxe. Tá lindo. Banheiro. Banheiro dos tuínos. Ah, um deles colocou a cumba. Vamos lá ver. O quarto aqui tá montando, ó. Tá vendo? Botaram a bancada dos tuininhos. É engraçado aí. A bancada é pro tamaninho deles, tá, gente? Pra eles desenharem. Banheiro foi inteligente. Ele projetou pra ser mais baixinho e aí depois, quando eles cresceram, tem como subir. Tem como subir, é. E aí, olha... Aqui atrás, ó, já tá colocando as montanhas. Montanhas. Nossos filhos tão pequenininhos. Eles chamam de montana. É? As montanas. Vão acender ou vão? Vai ter as montanas acesas aqui. Tá com o LED, né? É. Quando ficar pronto, aí eu mostro pra vocês. Aqui... Ah, isso aqui entra aqui embaixo, não é isso? É, não é? Isso aqui é o quê? Nem eu sei o que que é. Isso aqui deve ser pra botar lápis, essas coisas. Olha, o mesmo colchão de menor ia ficar pequeno. Ia ficar curto, né? Ia machucar a perna. Isso aqui tá em cima das montanhas, ó. É, porque o que aconteceu? A gente teve um pouco de dificuldade pra encontrar esse colchão, né? A gente tava achando em estoque, assim, pra pegar e levar um enóquia de bicama. Isso aqui não tá furado ainda não, ó. Tem que ver com o pessoal lá da marmanaria. Aqui... É o U. Ó, aceso. Isso daqui veio junto, não é daqui? Acho que é pra botar lapisinho. Que legal! Todo dia que eu venho aqui eu perturbo a vida do Anderson. Quando é que minha banheira vai entrar? Anderson, todo dia que eu tomo banho, o bote se apertado que estou, eu fico me imaginando o dia que eu vou estar na banheira. O dia que eu entrar naquela banheira, eu não quero ninguém me chamar. Se me chamar, tá com uma chinela na cara da pessoa. Olha, ele prometeu que vai até sábado, né, Anderson? Sábado, não passa. Só quero ver, gente. Sábado. Mas sábado ela já funciona? Sim, funcionou. Então eu já tomo banho no domingo, saca? Agora que vi, quebraram o banheiro da piscina todo. Vai ficar bem legal. A gente é corajoso, né? E já na reta final da casa, a gente inventa de fazer o banheiro da piscina. A gente comprou uma maçaneta também, não sei se eu gravei no dia, mas é essa aqui, ó. Essas maçanetas são novas. As maçanetas não eram bonitas. Eram assim, ó. Tá vendo? Tavam muito ferradas. Aqui, ó, tá rolando o papel de parede do quarto da piscina. E aqui temos um menino Cambly. Hi, Cambly boy. Você já tá fazendo? Tô conectando, professor. Tô colocando aqui o inglês em dia, né, gente? Porque Cambly... Dá pra fazer em qualquer lugar. É sempre o macho fazendo no computador, né? Mas agora eu tô fazendo aqui no celular também, porque eu tô meio da obra. A gente já instalou a internet. Eles estão esperando. A gente tá esperando o fornecedor chegar. Ah, e o Paulo falou que ia fazer uma aulinha pra não enferrujar, né? Pra não perder a aula da semana, eu tô aqui fazendo no celular também. Ah, eu tô aqui no celular também. I'm from Michigan. Michigan, I've never been to Michigan. Have you ever renovated your home sometime? My family has, yes, but not me personally. And it usually takes a lot of time, or is it quicker than Brazil? Um, it takes a few months, maybe three or four months to renovate a house. I renovated my house for a year, all right? A year? Uau! Até ela se chocou. Well, we are like in the final steps, you know? Oh. But we are very anxious to... Amen. To move. Eu sou a Fazendo Cambly da varanda da minha casa, que ainda está em obra, falando com uma professora americana que vive na Espanha. E se você não conhece ainda o Cambly, é um curso de inglês 100% online com professores que falam inglês desde criancinha. Falam inglês nativamente, tá? Se você gostou do Cambly e tá interessado, aproveita que eles voltaram com o maior desconto que eles já deram antes. 60% de desconto agora na Flash Black Cambly, tá? Então aproveita o nosso cupom, aqui, ó, Flash Caçadores, e também o link na descrição. E digo mais pra vocês, ó, tem planos, tem planos a partir de R$62,00 se você assinar o plano anual e usar o nosso cupom, tá? Não perde essa oportunidade. Estamos aqui escolhendo o quê? Tapetes! E não deu pra mim sem criança, então... Virou um parque de diversão. Tira, porrada, bomba, baixaria, confusão. Não, 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 não. Que legal, brincadeira legal, né? Gente, olha... O pessoal aí que já tá com o dedinho nervoso, eles estão sujando os tapetes, né? O tênis é novinho, eles estão estreando hoje, né? Pô, o tênis é novo, zerado. Já tá com isso já, hein. Agora, o Henrique, eu achei uma... Peraí que eu vou mostrar, olha isso. Eu achei essa chupeta no carro, e o seu Henrique tá igual um bobo chupando chupeta. Já tá ali no quarto. Você ia pro quarto de vocês, tá ali comigo. Esse aqui seria pro quarto de vocês. Esse aqui no nosso quarto, eu amei. É, e ele aplicado fica super bonito, né? Amei, amei. É, ele é bem bonito. Engraçado, eu tava no carro falando pro Paulo, eu falei assim, Cara, eu confio plenamente que o Guilherme é o ponto de eu nem colocar o meu gosto acima. E eu gosto de... Gente, o Guilherme é bom por isso. O Guilherme é uma pessoa que ele não vai falar assim, exemplo. Tapete rosto tá na moda. Daqui a um ano tá com a fona. Ele não vai te oferecer isso. Ele vai te oferecer coisa duradouro. Entendeu? Pra você não precisar gastar e reformar tudo em seguida. Exato. Ó, vou confessar, quando o Guilherme mandou a foto, eu achei, ó... Mas não foi esse. Ah, não foi esse? Não, aqui você já deu como certo. Eu amei esse, eu amei. Deixa eu fazer de longe pra vocês verem, ó. Vou botar longe. Ô, ô! O que que tá acontecendo aqui? Ó o pau quebrando, paeta! O que que tá acontecendo? Se você... Eric, Eric... Olimpíadas do Faustão. Vamos lá, Olimpíadas do Faustão. Deus me defenderai. Aquele ali é pro quarto dos meninos. Eu pensei que a gente ia ter um outro tapete. É, na verdade, a gente vai ter o da varanda, só. Mudou no meio da história. Então esse tapete, a gente viu pros meninos. E, gente, o preço dele não é publi, né? Se você quiser fazer publi, a gente faz. Quanto que é, Guilherme? Quinhentos e pouco, né? Agora! Vou levar agora! Corre, cara! Eu tô querendo pra guardar, porque eu nunca vi mal lá. Ele é egípcio, mas eu tô querendo comprar até pra guardar. O Paulo estava me zoando, porque eu falei assim... Você gostou desse? Cara, eu acho que o cinza não enjooa, ó. Ele fica bonito, é porque só tem a máscara e você não tem ninguém desse, né? É parecido com o... Nem foto, né? É parecido com o meu, até. Mais um dia na obra. Pegou um pouquinho da garagem do vizinho, né? Isso aí, né? Dá, dá. Ele tem duas também, esse vizinho é rico. Tem duas garagens, ó. É, isso aqui pode jogar nesse lixo do vizinho? Pode, né? A gente tem. É lixo mesmo. A gente tá trazendo hoje, aqui pra casa, um momento muito importante pra nós, isso. A gente tá trazendo as duas cadeiras do quarto dos meninos e os tapetes. A gente tá trazendo dois tapetes que a gente vai ver se fica legal pra poder juntar os dois. Nem sabia que tinha isso. Eu também não sabia, não. É porque o quarto dos meninos, eu vou mostrar pra vocês, tem tipo uma quebrada, assim. E olha... E aí precisa fazer um remenho. Os mano dá quebrada. A gente trouxe dois tapetes emprestados da loja pra ver se ficaria legal pra... Que loja legal. E aí a gente também trouxe duas cadeirinhas pra... Tá bem legal. A gente também vai ver se fica legal. Eu sou uma vergonha da família. Minha tia, irmã do meu pai, ela trabalha com tapete persa. Ela trabalha até hoje? Acho que acredito que eu sei. Aquela que não fala pra tia, né? Eu falo, mas é que eu tenho tempo que eu não falo. A Força Hamburgueira venceu. Vencemos. Acabei de encontrar agora seguidores maravilhosos de vizinhos. Gente, por incrível que pareça... Ó, juro, daqui pra cá... É tudo seguidor. Todo mundo é seguidor. Vocês acreditam, gente? Daqui pra lá também todo mundo é seguidor. Daqui pra cá também é seguidor. Vocês acreditam, gente? A gente tem um monte de seguidor que é vizinho. Só realmente o foco da dengue do outro lado que não é. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Ó, vou mostrar pra vocês... Então a Força Hamburgueira ganhou! Vou mostrar pra vocês o meu modelito, ó. Parece que você tá vendendo canga na praia. Já querendo. Não é que o cara fica andando de um lado pro outro assim? Bom, aqui estão as cadeiras. Eu vou levar uma que leve. Deixa eu levar essa de cima e você leva de baixo. Show! Gente, as coisas estão andando, com a graça de Deus. Ó, já tem internet aqui em cima, hein? Aqui, internet. A gente é cheio das tecnologias. Conta pra eles que a gente é cheio das tecnologias. Ah, caiu. Qual o nome daquilo? É... Automação. Eles fizeram... Botaram o chuveiro de novo, tudo de novo. Porque eles tiveram que fazer um ajuste aqui. Até acho que eu falei no último trecho. Parece que não tá um pouquinho mais pra trás que o outro. E sabe o que que é isso aqui, né? Ih, é da... Pode falar? É da banheira, provavelmente. É da banheira, provavelmente. É da banheira, a gente tá ali. Meu Deus! Dá igual pela criança, ó. Ah, meu Deus! Quem é? Caralho, caralho. Arrasou. Minha vontade era tirar o baixo todo, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Que o Paulo tem essa cara de fofinho. Mas sério, ele caga o dia inteiro. Caracas! Toda vez que eu tô ocupada com alguma coisa, cadê o Paulo? Tá cagando, meu Deus! É aquecido. Tá quentinho, mas você não... Rio de Janeiro é aquecido também. Não, mas dá pra regular a temperatura. Dá pra regular a temperatura. Tem um controle de dentro da gente pra entender aqui. Você regulou a temperatura, a intensidade do jato, pá. E... A temperatura da água que limpa o bumbum. Que você que está assistindo agora, você que está assistindo agora, tem a tecnologia... Muita gente vai falar que aqui no Japão é normal. A tecnologia foi desenvolvida pelo presidente da empresa que morou no Japão. E quando ele voltou pro Brasil, ele sentiu falta desse vaso, né? É quem tá curioso de saber de onde é esse vaso, é da Delfa. Tá no Leandro? Ó, chegou quando levanta. É da Delfa e ela é especializada em fazer esse tipo de bacia sanitária, né? De vasos sanitários. E eu vou deixar na descrição do vídeo o contato dele pra quem tiver curioso, saber quanto é, como funciona. Fala direto com eles. Ele trouxe essa tecnologia direto do Japão. Ele morou no Japão a trabalho e aí se encantou com isso. Mas ele fez uma versão melhorada. Ele explica porque lá tinha dificuldade pra lavar, de trocar peça. Então esse daqui é todo fácil. Assim, não tem problema de lavar, não tem problema de trocar peça. Você pode trocar só um pedaço. Existem modelos importados, só que são muito mais caros. E ainda tem esse aí que a Juliana falou. E tem... Assistência técnica é muito mais difícil. E não é adaptado pro modelo do Brasil. A gente dá tudo. Assistência de manutenção, de peça, de tudo. Então você pode usar tranquilo. Se um dia seu cocô entupir, não entope, mas se um dia você entupir, é só você falar com eles que eles adoram. É no clima de Simone, então é Natal, o que você fez? Esperei a casa ficar pronta e estou montando uma cadeira para os meus filhos. A cadeira na loja era mais cara. Quanto era? Na internet, mas na loja era tipo 200 e alguma coisa, né? 250. 250. Aí 60. Mas aí tem que montar. Ah, mas pô, você gosta de montar. Guilherme, sabe quanto ele pagou essa cadeira? 60 pilas. Caraca, e é 129 na loja. E é boa. Acabamento bom. Vamos mostrar. A gente não pode mostrar como é que está andando, porque a surpresa é quando eles entrarem, né? É. Eles não assistem a Instagram. Ah, pô. Não, esse aqui vai ficar pra cá. Pra cá, então. Ele vai entrar primeiro, né? Vamos. Ó, não é que passou na porta, gente? A minha vida inteira que zoa a parede. É, amor. Desde pequeno, ele veio. Olha, eu passei na boca. Ah, eu vou gravar uma profissão. Bom, agora já me recompus Tá faltando boxe aqui Ainda tá faltando bancada O vaso já tá aqui A gente já encapou com medo de sujar Primeira refeição na casa com os amigos Um Taco Bell Delivery Na caixa Terminando de montar a segunda cadeirinha dos meninos Depois de muita emoção Meu Brasil Como é que fala aquele Geraldo Não sei o que, aqueles programas emotivos Juliana É muita balada depois de ver sua banheira Cristina Rocha É baixaria A gente pediu um Taco Bell aqui em casa Errei Aí O Diego pediu É um burrito com muita pimenta O Guilherme tá comendo uma quesadilha ali Porque o Guilherme ficou em dúvida Tipo, come ou não come? Pega e falei, gente A gente pediu um burrito Esse burrito é maravilhoso O nome dele é Grillet, sei lá O seu tá gostoso? Pode falar se não tiver aqui no canal é honesto O quarto meio que já tá pronto Tá faltando rodapé mesmo, né? Assim, é marcenaria, claro Cama e televisão Ar-condicionado Ar-condicionado tem Mas o importante é que o cara já tá fazendo Internet E vai botar a cortina Acho que a cortina vai botar antes E o closet A gente tá tendo dificuldade de arrumar uma mão de obra que monte o closet igual Gente, é tanta correria que eu esqueci de mostrar pra vocês a sala como é que tá ficando É, trocaram o piso Só que eles botam essas coisinhas assim Pra poder proteger Ó, eles tão pintando de cinza Que é crômio, né? Aquela cor que vocês viram a gente comprando Ah é, ali já tá dando pra ver que tá o crômio Pra ver Aqui tá branco Aqui já tá o crômio, ó Com o teto branquinho Olhando assim dá um pouco de desespero, né? Imaginar que a gente... Não tem nem a porta ainda, meu Deus Vou fazer um tour pra vocês verem como vai ficar a sala Porque vocês não viram ainda como vai ficar a sala Não botei ainda o projeto pra vocês Aqui, ó, vai ser um painel com LED Tipo um mosaico, tá vendo? Uma pedra no meio Esse sofá super legal que o Guilherme escolheu pra gente Que eu não comprei ainda porque eu não tenho dinheiro Mas vai ter Aqui vai ter uma jabuticabeira nesse jardim de inverno Aqui nesse pedaço vai ter a mesa de jantar Esse painel preto ripado Ali a gente... O Guilherme botou uma namoradeira Mas também não tem ainda não, gente Então ainda tá na imaginação E ali embaixo pedrinha pra Julieta fazer xixi Sacanagem, tá usando? Saindo da obra fica aquela situação E aí, vai dar tempo ou não vai dar tempo? Mas é, gente... O segundo andar tá praticamente pronto, né? Colocando bancada do banheiro Instalando a cuba dos meninos Pronto, os banheiros estão prontos A gente consegue usar Nunca é perrengue demais pra gente A gente sempre encara, né? Eu acho o seguinte Não foi fácil até aqui Não seria fácil agora, né, gente? A gente tá acostumado Ó, eu tava falando com a Juliana A gente já perdeu nossa saúde mental Já perdeu nossa saúde financeira Agora a gente vai perder nosso conforto também Mas é por uma boa causa, né? Faz parte, tem que entrar de corpo e alma E aí, o que vocês acharam da nossa casa? Vocês acham que a gente vai passar um perrengue grande, pequeno, médio Ou vai ser tudo maravilhoso? Com a chuva, abençoando É, chuva de bênção Então, gente, se vocês gostaram desse vlog de obra Se inscreve no canal Porque vai ter, sabe o quê? O vlog do Natal Aquele famosão com aquele Papai Noel maneiro Vamos ver como é que vai ser Vai ser legal A gente vai ficando por aqui E até a próxima E aí